Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje Clash Royale E manos, uma batalha Muito top, você já viu 8 Sparks na tela? É rapaziada, hoje eu trago pra vocês Uma batalha com 8 Eu disse 8 Sparks Na tela rapaziada, muito top Um Spike, dá um trabalho Danado, imagina 8 Sparks Ao mesmo tempo, numa batalha Cara, é loucura Eu vou trazer aqui pra vocês o replay do Dudu Contra o Pedro, é óbvio É um replay, eu vou trazer aqui pra vocês Pra vocês verem como eles fizeram E cara, ficou muito bacana, dei uma acelerada aqui Pra ficar um pouco mais dinâmico O negócio, e no final rapaziada Não percam, uma novidade pra vocês Na verdade, uma promoção pra vocês Valendo gemas, mano Então, fica até o final Assista até o final pra concorrer também Rapaziada E é o seguinte Vocês tão vendo ali, ó Que o Dudu e o Pedro Vão colocando aquela estratégia Em prática De destruir as duas torres As duas torres de cima E as duas de baixo Pra aumentar o campo Onde os Sparks vão rodar ali Vão poder andar Tranquilamente Sem tomar pau Porém É um ataque muito rápido É uma batalha muito rápida Então, tem que ficar ligado Pra não perder nada Porque o Spark, malandro O Spark é só uma porrada Imagina Oito deles, cara Oito deles, cara No cheiro O bicho cai É isso aí No cheiro do Spark O gigante já cai Fala, morri Morri, morri Já era É isso aí, rapaziada É muita loucura Então vamos ver aqui, ó Conseguiram ali Abrir três torres já Vão destruir a quarta ali Pra poder começar A destruição total E aí começa, né Virou elixir em dobro ali Já começa a doideira Já destruíram a última torre ali E agora o Dudu Vai começar a entrar Com os Sparks Dois Sparks na tela O Pedro já congelou Eles ali em cima Um pouquinho Pra segurar um pouco Três Sparks na tela E aí já vai começando A descer Quatro Sparks Só que a doideira É segurar eles lá em cima Né, cara Como é que você segura Um bicho que é tão rápido Dá uma porrada a mata Olha ali, ó Quatro Sparks ao mesmo tempo Destruindo um golem Em dois minutos, cara Dois minutos Dois segundos, né Um escapando ali Ele pegou pela rabeira, moleque Já tem cinco Meu Deus Seis na tela Seis Sparks na tela Olha que rápido Morte súbita, manos Seis Sparks na tela É óbvio que tá um pouco acelerado Senão vocês vão ficar doido Aqui, né, rapaziada Seis, sete Sparks na tela, moleque Mais um Falta um Spark Tem que conseguir Vai congelar ali Pra não dar porrada No talo Oito Sparks na tela Conseguiram, rapaziada Oito Sparks na tela, mano Que loucura, rapaziada Muito top, né, mano Então é o seguinte, rapaziada Quando eu disse pra vocês Eu tô fazendo uma promoção No meu vídeo Abrindo os baús O baú super mágico Eu dancei uma Fiz uma dancinha ali Tentei, né Fazer uma dança Do Bin Laden Com aquela música Do... Eu vou colocar um pedaço Pra vocês aí, rapaziada Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá solt Então é o seguinte A promoção consiste em Eu fiz umas zoeirinhas Lá de leve E aí o pessoal Do Twitter Do Facebook Já ficaram sabendo Eu fiz uma promoção Básica Quem fizer um meme Com as minhas caretas Nesse vídeo Vai... Na verdade Quem fizer o melhor meme Com as minhas caretas Nesse vídeo E postar no Facebook Com a hashtag Bruno Clash Vai concorrer A gemas E aí é o seguinte Eu vou pedir pra um amigo meu Um youtuber amigo meu Escolher a melhor montagem O melhor meme E aí você vai ganhar Gemas Totalmente de graça Moleque É isso daí, rapaziada É só botar a cabeça Pra funcionar Fazer um meme bacana E postar no Facebook Ou no Twitter Com a hashtag Bruno Clash Você já vai estar participando Rapaziada Então é isso daí Deixa a sua imaginação fluir E pode cair na zoeira Rapaziada Então é isso daí Se você curtiu o vídeo Já deixe o seu like Agora mesmo E não se esqueça De se inscrever no canal Se você é novo Seja bem-vindo É nóis Um abraço Fui Eu não sei se você é um grande Eu não sei se você é um grande O que você é um grande Sim Eu não sei se você é um grande